E nós conseguimos uma cadeira nesse conselho muito difícil, porque são 15 secretarias e essa é uma coisa que a gente aposta em política pública. Como é que você vê o projeto do Trabalho 60+, 50+, seja lá quanto for? Então, eu vou te dizer, tem uma novidade. Olha aqui, fala lá. Para quem não sabe, eu vou falar para a câmera. Lá para a Juliana. Tem uma novidade. A gente está participando como entidade Trabalho 60+, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Aí você vai dizer, ninguém conhece. Pouca gente conhece. Porque esse conselho foi, durante 30 anos, consultivo. A partir desse ano, ele é deliberativo. E nós conseguimos uma cadeira nesse conselho muito difícil, porque são 15 secretarias. E essa é uma coisa que a gente aposta em política pública. Porque você falaria... Não é fácil, hein? As empresas... Não é fácil. As empresas estão demorando. E a política pública? O que a gente pode fazer que vai ajudar todo mundo? Política pública. E você acha que só vai ficar no município ou tem chance de expandir o Estado, pelo menos? A gente, por enquanto, está no município. Mas tem uma outra boa novidade. Eu adoro dar notícia boa. Eu estou gostando. Notícia boa. No Expo Longevidade, eles anunciaram... E eu pensei que não era verdade. Mas é verdade. Existe no Congresso Nacional, hoje, uma frente ampla de defesa dos direitos da pessoa idosa. Com 220 deputados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí